Nota que de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez, manos, vamos falar sobre Renato Portaluppi, isso mesmo, tivemos novidades aí em andamento sobre a renovação de Renato Portaluppi, se de fato ele vai renovar ou não com o Grêmio, então hoje, agora à tarde, teve a reunião, né, com o Romildo, o indício aí da, do que vai acontecer com o Renato, se vai sair, se vai ficar, e o Globo Esporte noticiou aí, trouxe informações diretamente ligadas ao clube, né, onde a diretoria do Grêmio e o técnico Renato Portaluppi aí avançaram, sim, isso mesmo, eles avançaram numa negociação aí, para renovar o contrato das partes por mais um ano, essa é a informação galera, os membros aí do clube e o staff do técnico se reuniram então hoje para tratar exclusivamente sobre esse assunto, a gente já via falando, né, e já ouviu falando também em diversos meios aí de comunicação, que, de fato, o, essa reunião, essa conversa sobre o que vai acontecer com o Renato, pode acontecer aí, né, essa, a divulgação ainda antes da grande final da Copa do Brasil, então por isso que já está acontecendo aí algumas conversas, tá, gurizada? Então o Globo Esporte aí ouviu aí uma fonte da diretoria do Grêmio, onde confirmou essa conversa realizada, eu falei agora anteriormente que foi à tarde, mas não, foi de manhã, mas saiu à tarde, saiu à tarde agora essa informação, mas essa conversa que aconteceu foi pela parte da manhã, então o Renato e o Presidente Romildo aí se reuniram para fazer essa conversa sobre a sua renovação na temporada aí de 2021, e ambos autorizaram outras partes a entrar na negociação, para discutir os termos financeiros, são eles, o CEO do clube, que é o Carlos Amodeu, e o empresário do Renato, que é o Gerson Oldenburg, o gauchinho, né, mais conhecido, então na temporada atual, inclusive, o Renato Partalupe já recebeu aí sete clubes, sete ofertas aí, para que o Renato saia do Grêmio, né, sete clubes tentaram aí contratar o treinador, porém, você ouviu aí o seguinte, que o Renato só vai conversar com outros clubes, só vai negociar com outros clubes após o desfecho de uma conversa de fato consolidada com o Grêmio, que no caso ainda não aconteceu, então se o Grêmio, o Romildo e o Renato e o empresário decidirem, não, beleza, acabou o ciclo, agora tu pode sair, agora o Renato vai para outras áreas, então aí sim, o Renato vai procurar aí outro clube, vai conversar com outros clubes, mas até então, as conversas estão com um andamento aí para a renovação do treinador, beleza? E outra coisa, são três times do exterior e quatro clubes do Brasil que contrataram, né, contataram o staff do técnico, então, do Brasil são quatro times, isso aí a gente já sabe que é o Atlético Mineiro e o Flamengo, provavelmente, que é o que sempre está saindo na mídia. Os outros dois, galera, eu chuto em Palmeiras, tá, Palmeiras e, cara, quem sabe até o Corinthians, de repente, quem sabe até o Corinthians, não sei, mas aqui, ó, Palmeiras não, o Atlético Mineiro e o Flamengo é praticamente certo. Palmeiras, cara, pode ser, poderia ser também, mas não temos essas informações de quem são os clubes. E os três clubes do exterior, a gente sabe de um, né, que era o Alraian, se não me engano, né, Alraian, que tinha tentado aí contratar uma oferta milionária pelo Renato e o Renato, e o Renato não aceitou, né, a proposta ia chegar em torno de um milhão e setecentos, um milhão e oitocentos por mês pro Renato ficar uma temporada lá, e ele não aceitou, não quis, né, nem conversa, simplesmente não, não queria, ele, cara, ele tá, ele, simplesmente todo clube que tenta contato com o staff do técnico, o Renato não tá querendo conversas, tá tudo, ele falando, não, agora não, agora não, porque ele quer, de fato, concluir o trabalho no Grêmio, quer ver o que vai acontecer, qual vai ser o seu futuro, então, por isso, que o Renato está, de fato, aguardando tudo se desenrolar, e pelas conversas, pelo que está sendo dito aí no Globo Esporte, as conversas se encaminham, sim, para uma renovação. Bom, e galera, eu quero muita opinião de vocês, muita opinião de vocês, tem muita gente que fala que eu passo pano, isso e aquilo, mas, cara, eu vivi, mano, é que tem muita gente que vem ver o Grêmio hoje, esses dois últimos anos aí, que o Grêmio, por mais que não tenha feito um fracasso aí nas suas temporadas, né, tipo, fracasso de não estar em Libertadores, de cair ou de, sabe, mas, mano, o Grêmio, uns anos atrás, brigava, às vezes, até para não cair, galera, era, 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 a gente nunca sabia se o Grêmio ia ou não para Libertadores, e era isso a realidade do Grêmio, hoje a realidade do Grêmio é brigando sempre por títulos, quando não ganha títulos, porque quando tá, quando, quando ganha título ainda, cara, é melhor ainda, como essa temporada, eu acredito que a Copa do Brasil, o Grêmio tem uma possibilidade, isso é enorme, de ganhar, e aí vai ser mais um ano com título, e, cara, com o Renato no comando, o Grêmio ganhou muito o Grêmio, o Grêmio ganhou bastante título, o Grêmio voltou a estar nas cabeças, entendeu, e é isso que eu levo em consideração, ah, ele é arrogante, ah, mas ele, ele insiste nos seus bruxos, não sei o que, galera, tem os seus erros, ele não é um treinador perfeito, mas aí vai, traz um treinador que vai saber se vai dar certo, vai saber que treinador vai vir, e aí acaba que não, não tem um, uma química com o Grêmio, acaba que só vem pelo dinheiro, a gente não sabe, cara, então, é difícil, é difícil, eu acho que o Renato deveria renovar mais um ano, principalmente se ganhar essa Copa do Brasil, principalmente, mas é só a minha opinião, galera, é só a minha opinião, eu sei que tem muita gente que quer fora Renato, fora Renato, mas é só a minha opinião, quero saber a opinião de vocês, galera, com todo o respeito do mundo, beleza, forte abraço, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa o likezão, falou e fui!